Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui no Sara PubCheck e vamos fazer uma consulta anual. Vem com a gente! E então já vamos entrando aqui no Hospital Sara, que é uma instituição de referência no Brasil, que cuida principalmente da reabilitação de pessoas com lesão medular. Gente, olha só que legal! E todo atendimento é agendado. Já estamos aguardando o nosso primeiro atendimento. Pessoal, aqui é tudo muito limpo e organizado, sério. E já o Eduardo começou a fazer o exame de sangue, olha só, levando a agulhada. Meu Deus, ainda bem que ele não sente, né? Já na sequência, ele tá fazendo o exame de ultrassom, que é dos rins e da bexiga. Pessoal, a gente já fez alguns exames agora na parte da manhã. À tarde a gente vai fazer mais alguns exames. Agora é o horário de almoço. E a nossa comida é cachorrosa. Olha que delícia! Que beleza! Gente, vale certo! É doido! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, que foi um dia diferente, né? Fora de casa, fora da nossa rotina, que foi aqui no Sara. É o pouco que a gente conseguiu compartilhar. Espero que alguém sirva pra alguém, de exemplo. E se alguém precisar de alguma coisa, alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!